Verão e o sol está a pino. Em Caruaru, o calor é intenso e as pessoas já sentem a intensidade da temperatura. Muito apreciada, a estação requer atenção especial com a pele, que precisa estar protegida e hidratada. De acordo com esta dermatologista, o consumo de água é a principal maneira de manter a pele hidratada. Manter a hidratação por via oral, ingestão hídrica de maneira adequada, de 2 a 3 litros por dia. Ainda segundo a especialista, intensificar o uso do protetor solar garante a proteção da pele contra os raios ultravioleta. Existem diversas formas de se proteger contra os danos causados pelo sol, principalmente nessa estação, no verão. Entre elas, o creme protetor solar, que hoje em dia tem em base, tem nos cosméticos, tem eles em loção, tem eles em spray, mas tem também o boné, a roupa, a camisa, o óculos de sol. Então são formas que nós utilizamos, a sombrinha também, o guarda-sol. São formas que nós utilizamos hoje em dia para nos proteger dos danos causados pelo sol, que são acumulados ao longo da vida. Para garantir uma melhor hidratação da pele, a dermatologista explica que o uso de hidratantes pode ajudar. Ela ainda faz um alerta para a necessidade de consultas em especialistas, para que seja feito o uso adequado deste tipo de produto. O que pode ser útil para mim, ou necessário, ou mais indicado para mim, não necessariamente vai servir para o meu amigo, para a minha irmã, para o meu filho ou filha. Então é importante, uma vez que nós somos indivíduos diferentes uns dos outros, temos as nossas necessidades individuais, nós precisamos de uma consulta individualizada também. A alimentação também pode ajudar a hidratar. Ingerir chás diuréticos e consumir determinadas frutas são ótimas pedidas para este calorão. Esse nutricionista explica quais alimentos podem ser consumidos. A gente pode utilizar alguns sucos naturais de fruta, o suco também 100% integral. Podemos fazer a utilização também de alguns chás com fins diuréticos, que vão ajudar a reduzir o excesso de líquidos corporais, o que deixa o indivíduo um pouco mais sequinho para este verão. Podemos fazer a utilização também dos chás, que é a mistura de um chá, seja o chá de hibisco ou um chá de camomila, por exemplo, com algum tipo de fruto batida. Então a gente pode utilizar a melancia, o maracujá, podemos utilizar o melão ou qualquer um que seja de preferência. Temos também a água de coco, que é muito rica em eletrólitos, em minerais, que vai favorecer, além da hidratação, a reposição daquilo que é perdido durante o suor. E temos também a presença dos sucos naturais das frutas. Caso sejam realizados exercícios físicos ao ar livre, também é importante garantir a hidratação. Essas irmãs se preocupam com a saúde da pele e não deixam de beber bastante água. Até na hora de caminhar, a garrafinha com líquido está presente. A gente toma bastante água. É. Você também está tomando muita água? Muita também, muita água. É.